Ainda nessa questão eleitoral, ministro, uma coisa que chamou muita atenção no debate de ontem, debate presidencial, foi a presença do senador eleito pelo Paraná, ex-juiz Sérgio Moro, que já havia declarado apoio ao presidente nas redes sociais, mas a partir do momento que ele participa de um debate, claro, nos bastidores, nos intervalos ele vai até o presidente, conversa com o presidente, o que pareceu para quem acompanhou que ele estava aconselhando o presidente em algumas situações, mas esse apoio ele passa, ele se eleva a um nível ainda maior, a um patamar mais alto, né? Esse apoio, essa participação, na opinião do senhor, foi pontual ou há alguma possibilidade de aliança do governo Bolsonaro, principalmente se reeleito com Sérgio Moro? Olha, eu considero, eu também me surpreendi com a presença do doutor Moro junto ao presidente Bolsonaro, só que para mim aquilo foi uma lição enorme de humildade dos dois, né? Que supostamente estariam irreconciliáveis, mas demonstraram uma humildade em favor, isso aí pouca gente percebeu, em favor do Brasil, não foi uma união entre os dois para ganhar voto, não, foi uma união que eles sentiram a necessidade de dois homens de bem, né? Que figuraram na cena política, um como presidente, outro como ministro, na época a nomeação do Moro foi considerada, eu mesmo falei para o presidente, é gol de bicicleta do meio de campo, e achava isso, né? Houve desentendimentos ali, falta de diálogo, o doutor Moro, ele tem a cabeça de juiz, ele não está acostumado com política, ele está acostumado. Eu registrei até, general, que ele nunca quis prender o presidente Bolsonaro, ele quis prender o outro. Sim, não, de jeito nenhum. É porque hoje falaram, disseram, no programa eles disseram o seguinte, não, mas como é, o Moro disse isso, se aproximou agora do Bolsonaro, ele disse o seguinte, que engraçado, quando o Alckmin, que disse que o Lula queria voltar à cena do crime, se aproxima de um candidato, aí é impressa a saúde, é a capacidade de articulação do Lula. Se o Moro se aproximasse do Lula, não há dúvida de que ele aceitaria, sim, e diria que, meu Deus, é política, é pelo Brasil, tá? Agora, o Bolsonaro não pode se aproximar de alguém que é acusado pelo bandido no faroeste brasileiro, né? Que é prender o xerife. É verdade. Então, a presença do Moro foi muito significativa pra mim, né, que fui surpreendido e imediatamente entendi que aquilo estava acima do que tinha acontecido até essa reaproximação. E é uma reaproximação muito saudável, porque pode trazer muita gente boa pro governo. O Moro, ele tinha, assim, uma inocência política que era flagrante, flagrante, porque a gente percebia que ele não tinha essa malícia do político. Ele era juiz, né? Tá escrito, não tá escrito, faz, não faz. Mas isso era notório nele, né? E isso foi causando algumas rústrias com o presidente, que chegou ao ponto dele ser... Ele praticamente se demitiu e o presidente já estava disposto a demitir. Nesses episódios, o senhor sempre atua como bombeiro, né, general? É da natureza que o senhor, embora seja um militar, aí é habitação da guerra. É, eu tenho preferência de atuar como bombeiro quando as coisas acontecem com pessoas de bem, né? Com pessoas do mal, aí eu não tenho nenhuma tendência a bombeiro. Aí eu tenho muito mais tendência a tocar fogo.